No vídeo anterior, a gente veio resgatar o Moré ali na selva com a vaca braba. Ditor, põe ele aí com o trator aí pra eu ver o tanto que ela é braba. Sorte! Olha, é braba mesmo, hein? Cadê o cavalo? Então, muito braba. E agora, ele tem que fazer o teste final. E aí, Vitão? O teste final é o que que é? Laçar a vaca e tirar o leite dela. Porque ela é braba. E aí, galera, tudo bem? Aqui tá tudo certo, graças a Deus. Galera, o leite e o Moré ali é bom. Só falta saber o teste final. Olha só, esse aqui é o leite que eu vou levar pra minha casa fazer um queijo. Esse aqui é do Cupim, gerente. Ele não quis levar muito, porque o Miguel já não tá levando, bebendo mais leite, né Cupim? Eu tava bebendo quase nada. Quase nada de leite. Bom, eu vou levar bastante, porque eu gosto de fazer queijo. E o resto, a gente vai levar pra laticínio. Encher o latão. Graças a Deus, tá dando bastante leite. Mas hoje tem o teste final do Moré ali. O teste da vaca braba. É o problema. Olha só, o leite já tá aqui. Enchemos os latões de leite, mostrar como é que funciona. Olha só. O resto eu vou levar. Mas agora é o teste final do Moré ali. O teste da vaca braba. E a vaca é braba mesmo. Muito braba. Braba de acordo. Não vou nem ficar dentro do burral. Pra não atrapalhar o Moré ali. Vocês vão ver ele laçar. Pô, deixa eu ver a vaca de vaca aí. Qual? A vaca é deixei de dormir. Vai ficar pior, não fica? Nossa. Menos gado? Pratinado? Pega uma corda maior, Moré ali. Olha a vaca aí, carmão. Não vai te pegar agora. Olha, tá mentira. Deixa eu passar a minha corda maior, Moré ali. Você vai machucar. Pessoal, a vaca é braba. No vídeo anterior, a gente veio resgatar o Moré ali na selva e cavar com a braba. Editor, põe ele aí com o trator aí. Eu vou ver o tanto que ela é braba. Sorte. Manda o Biseu aqui, ó. Vai aí que você vai ver. Ela tá subindo em cima do trator, moço. Não, você manda o Biseu aqui. Pega por trás. Olha, é brabo mesmo, hein? Cadê o cavalo? Então, muito brabo. E agora, ele tem que fazer o teste final. E aí, Vitão? E aí, cara? O teste final, o que que é? Laçar a vaca e tirar o leite dela. Porque ela é braba. Vai aqui a mansinha, viu? Uma das duas vacas. Moré ali, mexe com essa vaca aqui, nesse curral. Não, você é louco. Que é melhor pra você mexer. Não tem nada amarrar, hein? Você amarra ela aqui, ó. Mexer pra você mexer. Você tem onde... Eu fui tirar a vaca preta, hein? Eu vou acordar, não. Me deu um pega, hein? Bom, o teste é o C. Se você passar no teste, e a pessoa dá muito like, ele vai ficar. Manda outra também. A vaca é o mal, 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 mal. Vai pra fora. Esse cachorro deixa também a vaca... Qual? Nasceu na onça do catar. Ah, ela? A vaca de... É ela? É que nasceu lá. Na ilha de Cascavel? É. Filho de qual vaca mesmo? Ah, eu falo de Vingadora. Ah, filho da vaca Vingadora. Da ilha de Cascavel. Quase morreu, hein? Deu um trabalho. Olha como ele tá grande já. Olha, essa vaca é mexida já. É que ela embragou. Essa vaca preta, quebra tudo. Ei, 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 ei. Emenda essa peia aí, moço. Tá curto, você acorda. Você... Ah, você acha que você vai conseguir chegar perto dessa vaca desse jeito? Emenda essa peia, vai. Vem cá, eu vou te preparar. Ah, vou. Vem. Oh. Caúba. Momento isso de uma hora ruim, galera. Pensa numa hora ruim. Aí, mulher. Aí, aí, aperta. Vai louco, vai louco. Pensa numa hora ruim aí, essa galera. De capturar essa vaca. Aí, aí. Negona. A preta pega também? Negona. 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 Ficou na braga. É o seguinte, a hora mal, o Moreale vai pôr a câmera na cabeça. Vamos lá, cuidado, hein? Moreale, pelo amor de Deus, cuidado que agora com você é o teu teste. Tá apertado? Boné, dá de apertar. Aperta no maco aí. Oh. Aí, esconde aí. Esconde aí do pau. Meu Deus. Calma aí. O que que é que... Desconde aí da corda lá, abeia. Oh. Macaúba. Grozelha. Grozelha. Boa. O problema é ela pular ali. É que essa ainda não tá fazendo nada, você quer ver a vaca preta sozinha aqui, moço? É, moço. Diz que eu passava por aqui, com medo dela matar eu aqui. Bastante gato, você chega pro site dela. Boa, moleada. A caça não fala engraçada. O cajou, você te saiu só as trovas. Vai pra lá. Onde é que eu tava tirando dela? Tá tirando a ideia, moço? Aí o Cupim começou a conversar do nada. Mandou o pé no bar, saiu pulando que nem boi de rodeio. Galera, o que vocês acharam aí? Comenta, deixa o like. O Moreale tá voltando aí na fase. Ele é bom. Bom pra tirar leite, bom pra mexer, pra amassar a vaca. O que é o Cupim? O que é o que é o Cupim? Galera, não revoo, hein? Não faça isso. Vamos trabalhar, vai tirar leite. Eu vi, o Moreale foi pro mundão aí. A revoada do peão aí, ó. A revoada do peão que aconteceu. Uma hora ruim. É pior, Moreale. Deixa a vaca no canto lá, moço. Sozinho, você vai tirar. Pessoal, lá o bezerrinho. O bezerrinho é um bezerrinho bem novo, recém-nascido. Ele é filho do subzero. É um boi de rodeio. Deu um macho, hein, Cupim? Deu um macho. Vamos ver se ele vai ficar bom de rodeio. Olha só, bezerrão bom. Nossa, bem a cara do subzero mesmo, né? Pessoal, o que que acontece? O bezerro tem que mamar e esgotar a vaca. Porque o peito dela é muito grande. Cortou os peitos, Moreale? Vem cá, põe a câmera na cabeça pra turma ver que você mostre. Ele tem que esgotar a vaca e colocar o bezerro a mamar. Mostra lá que cortou o peito e converse com a turma. O bezerro tem que despeito. Nasceu essa madrugada, Morel? Acho que nasceu ontem. A mucosou ele ontem. Aí eu procurei, rapaz, vou daí atrás desse bezerro, hein? Nada, nada. Uma murcha. Uma murcha. Uma murcha, minha barriga dele tá cheio. Feito de latar murcha. Ainda bem que ela não cortou os pitos, só arranhou. Rapaz, que agora dá uma melhorada pro rio mesmo. Dá. Pariu gorda, né? É estranho quando o pari gordo aí dá leite. Ixi Maria. Perdido? Não. Pior que o chuveiro de casa. Tchau, tchau. E aí galera, olha aqui, vamos mostrar o leite, é o seguinte, esse leite é o colostro, explica para a turma Moriário, o que é o colostro? Colostro é o bezerro, tem que mamar ele, senão ele morre quando ele nasce, mas o que é o colostro? Ah, é o cosmos, tipo, é um monte de vitamina para ele, vamos explicar na linguagem mais coloquial, cobrinho, explica o que é o colostro, o que eu sei é que a vaca dá os primeiros dias, e para criar anticorpos no bezerro, e é um leite que só serve para o bezerro mesmo, para ser humano não, é isso aí galera, é um leite rico em proteína, um copo de colostro? Qual que é o desafio? Olha só, já não deu o desafio Qual que é o desafio aí? Se ele beber, você monta no sub-zero Pessoal, o colostro é um leite rico em proteína, que é o primeiro leite que a vaca dá, esse leite vai desenvolvendo dentro do corpo da vaca, que é um leite rico em anticorpos, proteína, e ele precisa tomar durante as primeiras seis horas, esse leite assim quando nasce, até as doze horas, porque é que nutre o bezerro para ele poder ficar forte, nascer sadio saudável. E muita gente guarda esse colostro, porque quando uma vaca para, às vezes não tem leite, o bezerrinho não consegue mamar, às vezes congela na geladeira, guarda, serve para outro bezerro também, mas ele tem que ser bem armazenado na geladeira congelado, e esse é o colostro. Bom, tiramos o leite aí, Moreale passou no teste da vaca braba, a vaca é bem brava mesmo, tem razão, e ele conseguiu tirar leite, não adianta, para leite ele é bom mesmo, mas ele tem que parar de revoar, então comenta, Moreale fica ou volta, e 10 mil likes nos vídeos, ele vai voltar com a gente, ele está fazendo o teste, experiência. A gente vai ficando por aqui, se você gostou, dá o like, agora ele vai soltar a vaca na braba, e é isso galera, vamos que vamos, tamo junto, muito like. Uou, agora o bicho pega, agora eu quero ver. Agora é hora, hein? É hora da vaca braba, com cuidado, hein, copinho? Melhor você se posicionar no local aí que não tem risco aqui, né? Ah, vai parar aí, hein, o que? O que que aconteceu? Nossa. Ah, vira aí, ah, ficou a carta do homem. Oba. Pensa numa hora ruim é essa, Moreale. Ah, tá confiando na tua corda mesmo não, hein? Ah, Maria também. Queria que ela passe, hein? Olha aí, moço, marra aí. Marra aí, Marra no pau, hein? Ó, você tá mamando. Pronto, galera. Serviço cumprido. Moreale no leite, ele tá de nota nove, não vamos dar anéis não, mas no leite ele é bom. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, se você gostou, comenta e pensa numa hora ruim foi essa, hein? Hora ruim que a vaca pegou o Moreale, mas deu tudo certo. Vamos que vamos, tamo junto, muito like, muito vídeo, filho, tem que firmar no cerveceiro, o bicho vai pegar. Bora pro próximo vídeo, galera. Se inscreva, dá o like e valeu.